A violência contra as mulheres é um fenômeno universal que persiste em todos os países do mundo. A violência doméstica, em particular, continua a ser terrivelmente comum e é aceita como normal em muitas sociedades do mundo. Portanto, erradicar a pandemia da violência de gênero é um grande desafio no século XXI, a exemplo de outros tipos de avanços como científico, cultural ou tecnológico. E para falar sobre este tema, receberemos em nossos estúdios a doutora Paula Meotti, delegada de Polícia Civil, titular da primeira DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia e coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado de Goiás. Integra o Comitê para Mulheres da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Representa a Polícia Civil no Conselho Estadual da Mulher, o CONEM. É palestrante em universidades e instituições públicas e privadas. É graduada em Direito com pós-graduação em Direito Público, Direito Constitucional, Direito Penal e Processual. É especialista em altos estudos de segurança pública e já atuou como advogada e analista de autarquia. Este programa é exibido na NET, 524 HD e 24 Digital, quarta-feira às 21h30, quinta-feira às 22h e sábado às 21h. E permanece no site da arroba Canal Metropolitano de Notícias e nas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speedtest. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Olá, quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metro 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo pra você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming. Todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Grande abraço. Boa noite. Bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito. E hoje falaremos sobre a aplicação da Lei 11.340 de 2006 nas delegacias da mulher. É a Lei Maria da Penha. E pra falar sobre esse tema, a doutora Paula Meotti está aqui nos estúdios hoje e nos honra com a sua presença. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Satisfação tê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Pra mim é uma grande honra estar participando. E espero contribuir um pouco pra essa discussão e um debate que eu acho que está tão em voga nesse momento que nós estamos. A pandemia, a questão do isolamento, a violência contra a mulher. Então, eu acho que é um tema que está muito latente na nossa sociedade. Verdade. Eu cumprimento meu par de bancada, doutor Rafael Zardini. Boa noite, doutor Tênia. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. E vamos aos debates. Doutora Paula, para que o nosso telespectador, a sociedade de uma forma geral, possa entender um pouco mais sobre essa questão de defesa do gênero feminino, eu gostaria de iniciar fazendo aí um breve histórico aí sobre o que que motivou uma delegacia específica, uma estrutura específica para defender, combater a violência contra a mulher, né? E uma legislação específica também. É, nós sabemos que há uma demanda histórica brasileira, né? Há relatos. Hoje, por exemplo, eu observo em algumas vezes que eu ministro palestras, em alguns locais, mulheres que me narram que tiveram, sofreram violência doméstica durante décadas a fio. Então, a gente sabe que isso é um fato muito presente na sociedade brasileira e, historicamente, se percebe o desvelamento dessa questão de gênero. Porque, muitas vezes, a mulher, ela é tida como desenvolvedora de um papel social de menor importância. E isso, muitas vezes, refletia em agressões dentro do ambiente doméstico. Ciente disso, né? E com o caminhar da humanidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente percebeu as grandes atrocidades que aconteceram, a nossa sociedade como um todo, e isso em um âmbito mundial, a gente percebeu que nós evoluímos na questão dos direitos humanos. E nós tivemos grandes situações ao longo, assim, fatos muito relevantes ao longo da história brasileira que culminaram, realmente, numa necessidade de uma repressão muito maior. A situação envolvendo a própria Maria da Penha, que é quem deu o nome, né, como é popularmente conhecida a Lei nº 11.340, teve uma situação emblemática, em que ela foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio, né, em duas situações diferentes, pelo companheiro. E ela representou muito dessa luta da mulher brasileira, enquanto membro de uma sociedade que, por 20 anos, mesmo tendo sido vítima de dois crimes gravíssimos, esse agressor não foi preso. Então, após 20 anos, o Brasil demonstrava que não conseguia punir as suas mulheres a contento. Por conta disso, houve, inclusive, uma condenação do Brasil na Corte Internacional de Justiça, em que foi determinado um pagamento, em que houve, na verdade, uma sanção internacional, muito no sentido assim, olha, o Brasil não consegue punir os agressores de mulheres. E, a partir disso, não só esse caso, nós tivemos vários casos, mas, para eu não ficar me delongando, né, talvez esse seja o principal, mas foram várias outras situações que culminaram, realmente, com a Lei Maria da Penha, que é um marco. Apesar de algumas delegacias da mulher existirem, historicamente, antes da lei, a primeira foi da década de 80, né, a de Goiânia, inclusive, é uma das primeiras do Brasil, então, houve, nessa cidade, um atendimento individualizado, por conta de vários fatos, por conta dessa demanda que a gente entende que vem ao longo dos anos, e a Lei Maria da Penha, ela só trouxe mais luz, né, trouxe, talvez, um maior combate. Mas, a gente sabe que é uma situação que demanda, realmente, um enfrentamento diferenciado. Muito bom. Sucinta as palavras, né, porque, realmente, é um tema que daria para ficar falando muito tempo. Certo. Doutora Paula, quais as atribuições da Polícia Civil, das delegacias da mulher, em situações em que se aplicaria a Lei Maria da Penha, e, de uma maneira geral, quais as atribuições das delegacias da mulher? Sim. A Polícia Civil, ela tem como uma missão constitucional a investigação de infrações penais. Então, ela vai apurar autoria, materialidade de infrações penais. Há, diferente, por exemplo, da Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, né, que ela visa, realmente, reprimir, evitar que os fatos aconteçam. Então, a Polícia Civil, ela atua posteriormente, né, caso não for possível, realmente, a repressão e aquele fato se deu, ela vai investigar para descobrir, né, para comprovar que, de fato, aquilo lá, para a gente trazer elementos de materialidade, mas também de autoria desse fato. Em relação ao atendimento da DEAN, especificamente, nós investigamos infrações penais, cujas vítimas são do sexo feminino, né, seja um sexo feminino, e dentro de um contexto em que se aplica a Lei Maria da Penha, ou seja, num contexto de violência doméstica, familiar, dentro de um relacionamento íntimo de afeto, e também crimes contra a dignidade sexual, mesmo que não sejam acumulados com os ditames, né, previstos na Lei 11.340. Então, assim, isso sinta, é, síntese, seriam essas as atribuições da DEAN. Perfeitamente. Doutora Paula, de uma forma geral, as pessoas imaginam o seguinte, que os crimes e violação de direitos da mulher, eles estão mais envolvidos apenas, ali, com as agressões físicas, né, mas de acordo com a lei, quais são os tipos de violências que a mulher está sujeita a sofrer aí? É, a gente percebe que a sociedade como um todo consegue vislumbrar muito a violência física, como sendo uma das formas de violência contra a mulher. Mas a Lei Maria da Penha, entendendo a complexidade desse fenômeno, ela tomou cuidado de conceituar cinco tipos de violência. Não de forma taxativa e não de forma excludente de outras formas, de outros, né, outros tipos de violência. Mas ela teve esse cuidado. Então, ela trouxe para nós a violência física, que talvez seja mais perceptível, de mais fácil detecção por todos nós da sociedade, mas ela trouxe também, por exemplo, a violência patrimonial, que é quando esse agressor, ele subtrai o salário dessa vítima, ele restringe que ela usufrua, né, dos proventos do seu trabalho. Nós temos a violência moral nos casos de crime, como calúnia, crimes como calúnia, difamação, injúria. Nós temos a violência psicológica, que muitas vezes é tida como de menor importância, mas quando a gente estuda o ciclo da violência contra a mulher, a gente percebe que a maioria das vezes, essa violência, ela se inicia com essa violência psicológica. E o que seria essa violência psicológica? Seriam humilhações, limitações à autoestima da mulher, cerceamento que ela tenha contato, por exemplo, com amigas, com conhecidas. Então, são vários tipos de ameaças, humilhações, que vão minando essa autoestima da mulher, e que no final geram, se inicia, o perdão dizendo, o ciclo da violência. Então, são situações iniciais que vão gerar essa fase de tensão, ela culmina com a prática do ato de violência mais grave, e depois nós temos um período de reconciliação. Então, é muito importante que a Lei Maria da Penta teve esse cuidado de conceituar a violência psicológica, para que a gente pudesse até mesmo entender o ciclo da violência contra a mulher. Nós temos também a violência sexual, que é essa mulher ser obrigada a práticas sexuais que ela não concorde, a presenciar certas condutas sexuais que ela não concorde, que ela não aceita, ser submetida a isso, ela não poder utilizar métodos contraceptivos. Então, a Lei Maria da Penha teve o cuidado de trazer a conceituação dessas cinco formas de violência, mas, como eu disse, sem excluir algum outro tipo, que porventura a gente pode perceber que tenha sido praticado contra a mulher. Ótimo. Excelente. Doutora Paula, a mulher vítima de todas as formas de violência, ela já está numa situação de fragilidade, está fragilizada. Como é feito o atendimento dessa mulher nas delegacias da mulher? Sim, como eu mencionei, existe esse ciclo da violência. E para a mulher é muito difícil romper, porque envolve muitas outras questões, né? Como, partindo desse pressuposto, como a gente tem ciência disso, a primeira DEAN, ela atua por meio de uma equipe multidisciplinar, então, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, que fazem, realizam esse atendimento qualificado a essa mulher, para que a gente possa, de fato, estimular essa mulher vítima a perceber que ela está inserida num relacionamento abusivo, a perceber que ela está sendo vítima de alguma infração penal, porque muitas vezes a mulher nos procura, mas ela nem entende que, de fato, aquilo lá pode caracterizar um crime ou não. Ela vem para tirar uma dúvida, porque ela está com medo, às vezes, desse parceiro. Então, essa equipe multidisciplinar, ela ajuda no acolhimento a essa mulher. Nós temos, dentro da DEAN, o cuidado, realmente, de trabalhar também os servidores. Então, essa equipe nos permite, nós temos neuropsicólogas lotadas na delegacia, e nós trabalhamos a qualificação continuada, a capacitação continuada dos servidores, para que a gente possa perceber e entender como se dá esse fenômeno da violência contra a mulher, que é um fenômeno diferente, que é uma violência muito diferente do que alguns outros crimes pelos quais a polícia civil atua. Então, a gente sabe que nós temos que ter essa sensibilidade para, de fato, acolher essa mulher e estimulá-la a registrar a ocorrência, solicitar a medida protetiva e romper esse ciclo da violência que ela pode estar inserida. Muito interessante. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, já. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procurem o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia, fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa. Você mesmo. Se o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. IPTU 2021. A sua contribuição é investimento na qualidade de vida da nossa cidade. É melhoria na infraestrutura, apoio à educação, saúde, segurança e mais bem-estar para você e sua família. Faça o pagamento até dia 22 de fevereiro na rede bancária conveniada e garanta o desconto de 10%. Não perca o prazo. Se informe pelo portal da Prefeitura. Olá pessoal, eu sou Brunelli Portela, apresentadora do programa Saúde em Pauta e eu quero te convidar para acompanhar o programa. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde, tem muitas dicas de estética, beleza, bem-estar. E olha só, o programa passa todos os sábados às 17h30, segundas-feiras às 9h30 e quartas-feiras às 10h30. Então não perca e nos acompanhe. De volta ao segundo bloco do programa Debatendo Direito e hoje falando aqui sobre a lei 11340 de 2006, a Lei Maria da Penha com a doutora Paula Meotti, delegada titular da Delegacia da Mulher Goiânia, 1ª de ano. Bom, doutora, e lá na delegacia, na prática, existe algum protocolo, algum procedimento assim que facilita tanto o recebimento da vítima e que facilita a condução dos trabalhos? Como é que funciona lá na DEN? Sim, sensibilizados pela compreensão de que o fenômeno da violência contra a mulher ele é muito além do que meramente a prática de uma infração penal contra uma mulher. Ele envolve várias questões, envolve inclusive outras áreas do direito. Então nós não podemos nos ceifar a essa análise. Preocupados com isso, foi adotado na primeira DEAN, na verdade, um modelo de atendimento diferenciado. Eu participo de congressos e nacionais com outras delegacias da mulher e a gente percebeu que a gente conseguiu adotar um protocolo de atendimento diferente. Por quê? Essa mulher, na hora que ela comparece na primeira DEAN, antes dela ir para o registro de atendimento, ela passa pelo setor de psicologia. E por que essa inversão da ordem? Porque qual que seria o normal, comum, geralmente adotado na maioria dos locais? Essa mulher, ela registra a ocorrência e depois ela é encaminhada para a rede de atenção, né, a mulher e ela, aí sim ela passaria pelo atendimento psicológico. Eu mesmo, quando eu já atuei no interior, eu tinha, nós fizemos um convênio com uma faculdade de psicologia da UFG, só que a gente percebia que as mulheres, elas não compareciam, elas não iam. Por mais que a gente sentia que era necessário que realmente ela se submetesse a um tratamento psicológico, ela não comparecia nas faculdades. Então, a gente percebeu, o que que eu vi? Que se eu não invertesse o fluxo, eu não faria esse atendimento para essa mulher que era tão necessário. Então, primeiro ela passa no setor de psicologia, ela faz, ela cria um rapor com essa psicóloga. Então, ela volta. Muitas delas voltam para o atendimento, porque lá a gente continua atendendo em sistema de plantão psicológico. Caso a gente precise de um acompanhamento muito mais prolongado, aí nós encaminhamos para a rede. Mas ela já fez um rapor com a psicologia, ela já viu que é importante, ela já viu que aquilo lá pode auxiliá-la na vida dela. Então, isso é muito bom. A gente acha que isso sim vai fazer a diferença na vida dessas mulheres, esse atendimento primário. E auxilia também o trabalho policial, porque ele pode se concentrar a atuar como policial, né? Sem se preocupar, muitas vezes, com essas questões que demandam um atendimento qualificado. Porque a gente sabe que essas demandas que são inerentes a essa questão da violência doméstica contra a mulher, elas são muito complexas. E a gente ter um profissional qualificado para realizar esse atendimento é muito bom. Então, ela vai passar primeiro para o setor de psicologia e depois ela vai para o atendimento policial, depois ela vai ser encaminhada ao IML, vai ser encaminhada a solicitação de outras perícias que forem necessárias, a realização de outras diligências que forem cabíveis de acordo com cada caso. Mas a gente inverteu um pouquinho esse protocolo de atendimento. Eu acho que é uma inovação muito interessante, que nós temos tido muito bons resultados. Parabéns. Obrigada. Doutora Paula, muitas vezes são necessárias algumas medidas protetivas de urgência. Qual o prazo que o delegado tem para poder encaminhar essas medidas, solicitar essas medidas? Sim. A Lei Maria da Penha prevê claramente que mulheres vítimas de violência, elas podem solicitar essas medidas protetivas de urgência. Existem algumas medidas voltadas a protegê-la desse comportamento agressivo do agressor. Tem alguns voltados para a própria ofendida. E o delegado de polícia, a partir do momento que a vítima comparece na delegacia, ele tem 48 horas para encaminhar essa solicitação em juízo. Em regra, na delegacia, nós nunca mandamos com mais de 24 horas. E nós temos percebido aqui na cidade de Goiânia que o magistrado também tem 48 horas para decidir, mas que na verdade é muito comum que dentro de 48 horas, na verdade, essa mulher já vai receber a decisão judicial. O oficial de justiça já vai procurá-la sabendo que foi definida essa medida protetiva de urgência e ela tomando ciência. E muitas vezes até já esse investigado também já tomou ciência. Então, a gente percebe como o nosso processo, a gente conseguiu acelerar ele aqui na cidade de Goiânia, na maioria dos casos. Claro que não são em todos, mas a gente tem conseguido acelerar bastante o processo realmente atendendo essa demanda até com um prazo menor do que é previsto na nossa legislação. Doutora, nós sabemos que essas medidas protetivas de urgência, elas vêm no sentido de inimir alguma violência, algum andamento, de dar uma proteção ali de socorro para a mulher, para que ela possa, muitas vezes, até retornar para a própria casa e na presença dos filhos e etc. Bom, apenas o magistrado é que pode conceder ou a delegacia tem o poder em algumas situações de poder conceder essa medida de urgência? Como funciona? Nós tivemos uma inovação legislativa que é muito importante, não em grandes cidades como Goiânia, que nós contamos com toda uma estrutura, tanto da Polícia Civil como do Poder Judiciário, mas em rincões do Brasil, em que muitas vezes não há comarca na cidade, em algumas situações nem mesmo o delegado de polícia. Então, em situações em que há um risco atual ou eminente à saúde, à integridade, à vida dessa vítima, na verdade, à vida ou à integridade dessa vítima, é possível o afastamento do lar, não são todas as medidas protetivas, mas a medida de afastamento do lar desse agressor, ela pode ser concedida para essa vítima pelo próprio delegado de polícia, claro que ele tem 24 horas para comunicar ao Poder Judiciário, que vai analisar e vai homologar essa decisão ou não, ele pode revogar também. E nas cidades que não contem com o delegado de polícia, às vezes nessas cidades muito pequenas, até mesmo o policial que atender essa vítima, ele pode determinar esse afastamento, ele concede essa medida e em 24 horas submete isso ao magistrado que vai analisar se realmente subsiste nas razões ou não e ele entendendo que sim, ele homologa ou se não, ele revoga essa decisão. A gente entende que isso realmente é uma inovação, mas que pode fazer a diferença na vida dessas mulheres vítimas, porque em algumas situações, por exemplo, não é possível localizar o agressor ou não estar em situação de flagrância, mas como que você faz? Essa mulher vai voltar para a residência em que ela está coabitando com esse agressor? Não, na verdade esse agressor vai ser retirado de lá e essa mulher pode retornar para o lar sem que tenha um risco à sua vida, à sua integridade física. Ótimo. Doutora Paula, recentemente houve uma alteração na Lei Maria da Penha que permite ao magistrado definir ou determinar o comparecimento do agressor a programas de reeducação, de recuperação, digamos assim. E que consiste essa medida? O Estado de Goiás já está aplicando? Como é que funciona? Essa é outra alteração legislativa que também eu reputo muito importante. e o próprio magistrado, no momento que a vítima comparece na delegacia, a gente pode encaminhar junto com a solicitação de outra medida protetiva, por exemplo, a proibição de contato, que talvez seja uma das mais comuns, uma das mais comumente solicitadas, que o juiz determine o comparecimento desse agressor a programas, que ele vai receber, através muitas vezes de grupos reflexivos, em que ele vai receber todo o atendimento psicossocial e vai sendo trabalhado através de vários fundamentos, principalmente da psicologia social, mas também de outros ramos dentro da psicologia, ele vai ser trabalhado. Hoje no Estado de Goiás nós contamos com vários grupos reflexivos, inclusive o Tribunal de Justiça tem ampliado isso para vários municípios do interior do Estado. Na cidade de Goiás nós temos vários, tanto na Secretaria de Políticas para as Mulheres, na SEDES, que é a Secretaria Estadual, então nós temos um espaço estadual, e a própria Primeira DEM conta com grupos reflexivos dentro da delegacia. E nós temos tido também uma resposta muito positiva de vários desses homens que participam desses grupos, porque ele tem um cunho educativo, ele não tem um caráter punitivo, tanto é que é concedido nesse momento de medida protetiva. Muitas vezes esse homem vai ser até absolvido, não vai ficar caracterizado o que ele fez, mas a gente não tem tido, mesmo antes da própria alteração na Lei Maria da Penha, que a gente entende importante, a gente não teve relutância nem da própria Defensoria Pública, que também tem alguns grupos reflexivos, porque eles entendem, não tinham para homens, mas tinham para as mulheres, mas os próprios defensores têm entendido que isso tem um caráter meramente pedagógico, e não se trata de uma reprimenda, de uma sanção, e não se trata mesmo. E na verdade isso traz uma contribuição social, que esse homem participe desse grupo, e no final a gente colhe depoimentos de muitos desses homens e eles nos relatam mudanças profundas de comportamento, mudanças profundas no manejo da raiva, e a gente sabe que isso pode ter um resultado muito positivo na inibição de novas infrações penais, porque esse homem, mesmo que ele se separe dessa mulher vítima, ele vai voltar a relacionar. Então nós temos que trabalhar esse homem, né, para que ele tenha relacionamentos mais saudáveis. Excelente. Bem, doutora, e com relação à mulher, ela é sabido que ela nem sempre tem a disposição, ou ela tem medo de denunciar uma violência, ela não consegue ir, ela tem vergonha, ela tem alguns limitadores, algumas dificuldades, né? Existe a situação em que um terceiro, um vizinho, algum familiar, alguém poderia fazer essa denúncia que a mulher está sofrendo essa violência, esses maus tratos, e como essa pessoa deveria ou deve proceder? Essa é uma indagação que é muito presente na sociedade. Quando eu participo de alguns eventos, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Então, assim, é preciso antes a gente esclarecer à sociedade que existem algumas infrações penais em que é necessária a manifestação de vontade da vítima para que a polícia investigue, para que o motor ofereça a denúncia. Então, em várias situações, não é possível a gente agir caso a mulher não deseje, né, ver esse parceiro investigado, processado criminalmente. Então, como nos casos de ameaça, como nos casos de crimes contra a honra, que é necessário um requerimento, nos crimes de ameaça a gente precisa de uma representação criminal. Contudo, nós temos crimes que mesmo que a mulher não deseje, a investigação, a atuação do sistema de justiça vai se dar, vai ocorrer, vai transcorrer. Como no caso de lesão corporal, como numa tentativa de feminicídio. Então, muitas vezes a gente recebe uma notícia de crime de que essa mulher está sendo vítima de agressões. A gente chega na residência, ela confirma, mas ela fala, não, não quero que ele seja investigado. Então, mesmo se a gente tiver elementos que realmente indiquem que ela sofreu essa violência física, vai ser feito todo o procedimento à revelia da vontade dessa mulher. Então, é permitido em lei. E é, né, tem entendimento, inclusive, do nosso STF, que ele fala isso, que nós temos que tirar esse peso da mulher de decidir sobre isso, né. Na verdade, é o próprio sistema de justiça, é o Estado, como, né, de forma, entende de forma macro, que vai realmente dizer assim, olha, esse tipo de situação nós não aceitamos e esse agressor será punido, mesmo que essa mulher não deseje que esse parceiro, de fato, venha, né, a ser investigado por meio de um inquérito policial, venha a ser processado criminalmente por a prática desse crime. E é o que, de fato, acontece. É muito comum, muitas vezes, prisões em flagrantes em que vizinhos relatam fatos, ligando no 190, que é o telefone da Polícia Militar. É muito comum que nós iniciemos vários tipos de investigações ou realizemos também prisões em flagrantes ao recebermos notícias desse tipo de crime no 197. Tem um número que talvez seja o mais conhecido, que é específico em relação à violência doméstica familiar contra a mulher, que é o 180. Então, a gente recebe muitas notícias desse crime e a gente apura todas para verificar qual que é a situação, se, de fato, é um crime que demanda a manifestação de vontade da vítima ou não e nós atuamos de acordo com a tipificação que é possível na nossa legislação. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Olá, meu nome é Rafael Rodrigues, apresentador do programa Sociedade Alerta e é o que eu quero te fazer um convite especial. Acompanhe o canal CMN, canal Metropolitano de Notícia, o primeiro canal fechado do Estado de Goiás. E também acompanhe o programa Sociedade Alerta, inédito, todas as terças-feiras, às 16h, e as reprises, quarta-feira, às 9h, sexta, às 20h. Tudo pelo canal CMN e também pelas redes sociais. Nos acompanhe. Goiânia sedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do Estado. Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração que realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. De volta no intervalo para este terceiro bloco. Hoje recebendo a doutora Paula Meotti, falando sobre a Lei Maria da Penha e as atribuições das delegacias da mulher. Doutora Paula, quem pode ser vítima, a delegacia da mulher atende crianças, adolescentes, atende transgêneros, quem que pode ser atendido pela delegacia da mulher? Qual a competência? Sim. A primeira DEAN, ela também é o único, na verdade, central de flagrantes no estado de Goiás que é voltado para o atendimento das mulheres vítimas. Então, sendo assim, nós acabamos atendendo em situações que se pode, por exemplo, fazer a atuação de flagrante, tanto de mulheres como de crianças, adolescentes, idosas, mesmo que a gente vá aplicar, por exemplo, o Estatuto do Idoso ou nós iremos aplicar algum crime previsto no ECA ou mesmo no Código Penal, cujas vítimas sejam adolescentes ou crianças. Então, as situações de flagrante serão lavradas pela DEAN. Nós atendemos, então, essas mulheres, né, crianças, adolescentes, idosas e também transexuais. Então, todas essas situações vão, caso, né, se aplica a Lei Maria da Penha, vão para a primeira DEAN e lá é o local que a gente vai fazer o primeiro atendimento e encaminhar para as delegacias que muitas vezes vão ter a atribuição para finalizar esse atendimento. Nós também atendemos as pessoas que, apesar de não terem realizado, se submetido a uma cirurgia, né, de mudança de sexo, mas se identificam com o sexo feminino. Então, é importante a gente fazer a diferenciação. Não são, por exemplo, atende todos os homossexuais. Não. Nas relações homoafetivas de mulher com mulher, sim, vão ser sempre da delegacia da mulher, cujo crime envolva, né, a aplicação da Lei Maria da Penha ou o crime contra a dignidade sexual. Mas, nos relacionamentos homoafetivos de homens, em geral, não será da DEAN. A não ser que, por exemplo, aquela vítima, ele se identifique com o sexo feminino. Então, caso ele fale assim, não, eu tenho identificação, apesar de não ter me submetido a um procedimento cirúrgico, a gente faz todo o procedimento para a primeira DEAN, a gente analisa o caso concreto, analisa se realmente há naquele relacionamento de afeto um desnível, né, em relação a essas questões de gênero, que é a que basearam realmente a própria promulgação da Lei Maria da Penha. Então, a gente faz toda essa produção, né, probatória, e encaminhamos ao Poder Judiciário, porque a gente entende também que há uma discussão, né, não é um tema livre de polêmica, nem por parte dos nossos doutrinadores e nem por parte dos nossos tribunais. Então, há uma certa polêmica, principalmente quando não é um transexual. Ok. Doutora, e o Estado de Goiás e a Secretaria de Segurança Pública tem algum plano de combate à violência doméstica contra a mulher? Sim, é realizado diversas ações. A Polícia Civil, apesar de ser uma polícia judiciária e de fato a missão dela constitucional ser a apuração de infrações penais, há uma preocupação, sim, também em evitar, em evitar que de fato essas infrações ocorram, principalmente essas relacionadas a grupos vulneráveis. Então, nós realizamos tanto grandes operações, por exemplo, nesse ano a primeira DEAN realizou uma operação que culminou com a prisão de... Primeira DEAN não, perdão. As DEANs do Estado de Goiás, né, com o auxílio das regionais, realizou uma operação que culminou com a prisão de 197 agressores, realizou a fiscalização de quase 400 medidas protetivas de urgência que já haviam sido deferidas pelo Poder Judiciário, realizou também o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Então, a gente realiza grandes operações que têm esse caráter bastante repressivo, mas há diversas ações, como os grupos reflexivos, como realização de palestras, cursos, seminários, para que a gente possa realmente divulgar a Lei Maria da Penha, que a sociedade em toda tenha conhecimento. Porque é importante a gente levar esse conhecimento para as mulheres vítimas, para que elas possam se conscientizar e muitas vezes sair da situação de violência, e também dos homens, que em algumas situações eles praticam algum tipo de violência contra a mulher sem nem mesmo saber. Então, é um tipo de conhecimento que a gente tem que divulgar. O Goiás, o Estado de Goiás, ele tem uma preocupação muito grande em relação à violência contra a mulher. Foi, no ano retrasado, se criou um pacto pelo fim da violência contra a mulher, adotando diversas medidas. Se criou a Sala Lilás, junto ao IML, para que essa mulher tenha um atendimento por parte do médico legista mais diferenciado. Teve essa preocupação com a expansão de grupos reflexivos para todo o Estado de Goiás. Infelizmente, não são em todos os municípios, mas em várias regiões, em vários municípios, tanto para os homens como para as vítimas. Então, assim, foram feitas diversas ações para que a gente pudesse, de fato, coibir essa violência aqui no nosso Estado. Muito bom. Doutora Paula, é possível a aplicação do princípio da insignificância nessas questões de violência domiciliar, violência familiar? Essa é uma questão que gerava bastante controvérsia. porque nós temos alguns fatos que, de fato, às vezes, não teriam uma grande reprovabilidade na conduta desse agressor, né? Às vezes, geraria, em tese, se fosse praticado em outro contexto, geraria a aplicação do princípio da insignificância. Mas, o próprio STJ, preocupado com essas estatísticas relativas à violência contra a mulher, esses casos emblemáticos, essa situação cultural, ele entendeu que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se poderia aplicar o princípio da insignificância, porque nós não poderíamos falar, por exemplo, um reduzidíssimo grau de lesão à sociedade, de lesão ao bem jurídico, quando se trata desse tipo de crime. Nós não poderíamos falar que houve uma inexpressividade da conduta desse agressor no momento que, por exemplo, ele empurra uma companheira, porque a gente sabe que ele está envolto, às vezes, num relacionamento, que há todo um desnível da questão de gênero. Então, preocupado por todas essas questões, foi editada uma súmula para, de fato, não termos mais dúvidas em relação ou não na aplicação do princípio da insignificância nesse contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito bom. Doutora, uma dúvida recorrente entre as pessoas, especialmente entre as mulheres, é se o casal, ele precisa coabitar o mesmo espaço, morar na mesma residência para configurar uma violência contra a mulher, considerando o que é previsto na Lei Maria da Penha, que tem todos aqueles tipos de violência citados no início do programa hoje. Como é essa situação para o nosso telespectador? Essa também é uma questão bastante interessante e gera muita dúvida. Muitas mulheres falam assim, mas eu só namorei, ou senão a gente convivia, mas era uma convivência em residências separadas, a gente não pernoitava juntos, a gente tinha momentos em que nós estávamos juntos e outros momentos que não, vai ter aplicação. Então, preocupado com isso, a gente teve uma previsão na própria Lei Maria da Penha, falando que se aplica essa lei independente da coabitação, e mais ainda, nós tivemos, inclusive, também a adição de uma súmula pelo próprio STJ, porque gerava muita discussão, se era necessária essa coabitação para que a gente entendesse que houve, de fato, uma violência doméstica e familiar contra a mulher ou não. Então, para evitar esse tipo de discussão que muitas vezes gerava uma celema acalorada, houve a edição dessa súmula para, talvez, jogar um pouquinho de uma pá de cal em relação a essa discussão. Então, hoje, de fato, a gente, nessas situações, independente de indagar a vítima se houve coabitação ou não, a gente aplica a Lei Maria da Penha com o indiciamento desse agressor. Ótimo. Doutora Paula, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele se refere a, ele se utiliza da palavra crime. Considerando isso, como é que fica a questão da aplicabilidade da Lei 9.099 dos Juizados Especiais? Então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele trouxe essa previsão e ele utilizou, ao invés de ele utilizar a expressão infração penal, que seria o gênero, cujo crime ou a contravenção penal seria uma espécie, ele utilizou a palavra crime para dizer que se os crimes praticados nesse contexto da Lei Maria da Penha se excluiriam, né, os institutos da Lei 9.099 com a transação penal, então, o sursis processual, então, se gerou muita dúvida. Mas, mas então, nos casos que envolvem, por exemplo, a ocorrência de uma infração penal, vai se aplicar a Lei Maria da Penha ou não? Vai se fazer um flagrante ou não? Porque foi com a exclusão da Lei Maria da Penha que possui, perdão, com a exclusão da Lei 9.099 que nós tivemos também uma das grandes revoluções da própria Lei 11.340 que é a possibilidade de prisão em flagrante, por exemplo, de um agressor que praticou o crime de ameaça contra a sua companheira, né, então, eu excluí a Lei Maria da Penha e poderia efetuar essa prisão em flagrante e isso garantiria a integridade física dessa mulher. Então, houve muita discussão, mas nós tivemos também recentemente vários julgados, inclusive do STJ, falando muito especificamente disso e por que que é tão importante a contravenção penal? Porque nós temos algumas contravenções penais que são recorrentes no âmbito da violência doméstica familiar, como a viagem de fato, como a perturbação da tranquilidade. Então, com essas decisões dos tribunais superiores, especialmente do STJ, há um conforto maior do aplicador do direito, por exemplo, de fato, numa situação envolvendo uma contravenção de vias de fato, o delegado de polícia realizar o auto de prisão em flagrante e não a lavratura de um TCO, como seria cabível se nós aplicássemos os ditames da Lei 9.099. Então, realmente, foi uma decisão muito importante e que trouxe bastante segurança maior para o profissional do direito e especialmente para a mulher vítima. Nós falamos de segurança em diferentes aspectos, mas que de fato trouxe uma segurança maior e talvez uma sensação de justiça muito maior, muito mais profundo para essa mulher vítima. Doutora Paula, o tema é muito interessante, impulsante, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Gostaria de agradecer a sua presença, que expôs de forma brilhante a respeito desse tema e gostaria de dizer que o programa está de portas abertas para que a doutora venha numa próxima oportunidade de tratar desse tema e de outros temas correlados. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim me sinto honrada e fico muito feliz de a gente estar debatendo o direito sobre esse tema tão importante. Espero ter contribuído um pouquinho para a discussão. Excelente. Foi muito bom. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo Debatendo Direito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho